Gente, olha o que tem lá na frente, é o mapa do Brookhaven! É o mapa do Brookhaven, tá vendo? Olha! Vem aqui na motinha pra gente chegar no mapa do Brookhaven! Vem aqui na motinha! Aquele menininho empurrou a gente, o Luiz Felipe! Empurra ele de volta! O Luiz Felipe me empurrou, Luiz Felipe! Não foi que o Luiz Felipe empurrou? Empurrou! Ô, Niki, o Luiz Felipe tá empurrando, cuidado com o Luiz Felipe, tá? Tá bom, tô de olho! Ai, o Luiz Felipe me empurrou! Olha o que você fez! Desculpa! Amandinha! Ok! A gente não pode deixar barato, não é? É, não pode! Vamos ter que comprar um carro bate-bate, não é? É, cadê? Cadê o celular a fogo? E se vier alguém, esse aqui bate, né? Porque esse aqui tem uma pá! Cuidado e ficou morto! Esse aqui tem uma pá! 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 Viu que ele passa? Ele passa, viu? Vira tudo no caminho! Se a gente viu, Luiz Felipe, o que a gente vai fazer? Pá! Pá! Ô, gente, vocês estão vendo que lá atrás a gente tá carregando sal! Tá carregando sal! Sal! Olha a Maria! Faz pá! Pá! Coitada! Ela não fez nada! Não! Ah, é, desculpa, Maria! Desculpa, Maria! Desculpa, tá bom? Vai logo! Mãe! Eu tô vendo o Luiz Felipe ali, aquela moto do Luiz Felipe! Quando a gente vê a moto do Luiz Felipe, a gente faz pá! 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 A motinha do Luiz Felipe! Ô, gente, a Maria tá presinha! A Maria! A Maria tá presinha! Deixa eu te ajudar a Maria! Marinha! Pega aí! Tchau, Marinha! Tchau, Marinha! Tadinha da Marinha! Dobra só a motinha! Oi, gente, olha como é que ficou a motinha da Marinha! Vocês estão vendo a motinha da Marinha? Ficou presinha a motinha da Marinha, não foi a motinha da Marinha? Ficou! Agora a gente tá indo muito mais longe, muito mais longe! E eu não tô vendo nem sinal do Luiz Felipe! Vocês estão vendo o sinal do Luiz Felipinho? Eu não, ele sumiu! O Luiz Felipe, ele sumiu! Ele empurrou a gente e depois sumiu! Ele ficou com medo! Será que o Luiz Felipinho ficou com o medinho da gente? Será que ele ficou, Luiz Felipinho? Ficou! Olha ele em cima! Ele tá lá em cima! Cadê a mantinha? Cadê o Luiz Felipe? Lá em cima, lá na moto! Não é Luiz Felipe não, que o Luiz Felipe é lourinho! Ah! Mãe! 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 Melhor a gente ter que pegar uma motinha pequenininha e fraquinha, porque esse carro ali é muito grande e ele não faz manobra direito esse carro! Não, eu não diria direto! Você não sabe dirigir, Luiz? Eu sei dirigir sim! Mãe! Agora a gente vai fazer o zigue-zague e olha o que já tá ali na frente, é a cidadezinha do Brookhaven! Tá chegando! E a gente vai chegar na cidadezinha do Brookhaven com o nosso carrinho, né? Com o nosso carrinho, com o nosso carrinho! É! E eu acho que tem como a gente... Agora que não tem mais curva! Não tem mais não? Não tem mais não? Não! Acabou! Agora é só acelerar o carrinho, não é? Acelerar o carrinho, não é? É! Será que a gente vai conseguir chegar no Brookhaven? Ou será que vai acontecer alguma coisa que a gente vai cair e vai perder? A gente vai conseguir! A gente vai conseguir! Será que nós vamos nos seus ganhadores no Brookhaven? Ou nós vamos nos seus vendedores que vão cair no meio do nada do Void? Não! Não! Cair não! Eu quero seus ganhadores também! Ganhadores! Olha, eu já tô vendo o Brookhavenzinho ali, tá ali o Brookhavenzinho! Olha lá o Brookhavenzinho! Tá ali do latinho! Tá chegando, hein? Todo mundo prepara! Tá chegando, todo mundo prepara! E esse carrinho aqui, ele tá muito forte! Muito forte porque ele tem uma pá na frente! E ainda bem que ninguém apareceu mais na nossa frente! É! Ainda bem! Se ele tivesse aparecido, o que a gente ia fazer? Pá! Pá o quê? Pá! Nela! Pá nela! É! Eu falo pá e você fala nela, vai! Pá! Nela! Panela! 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 Né! Pá! Vai dar! Ai, desculpa! Pera! Não, pula! Respau! Respau! Eu vou comprar o Respau! Pra gente conseguir voltar sem perder! Comprei! Todo mundo voltou? Todo mundo voltou? Eu vou bem! A sua moto tá dentro do carro, Amandinha! Eu tô presa! Tira essa moto, Amandinha! Tira! Tira! Ah! Espera, Luque! Vem, Amandinha! Vem! Agora é de carro! Vem de moto, Amandinha! Não! De moto é difícil! Falta! Ah! Ah! O carro tá caindo! O carro tá caindo! O que aconteceu? Ah! O carro tá roco pendurado! Amandinha, o carro tá pendurado? Porque ele sabe dirigir! Que motorista é esse? Desculpa, Amandinha! Olha só! Ah! Agora vamos pro Brookhaven que já está perto! Vem! Vamos! 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 Olha ali o Among Us de ouro! Olha o que eu tô vendo! Olha! Olha o Among Us de ouro! E eu acho que agora nós já vamos ir pra estrada! A estrada final! É a pista de gelo! Olha aqui a pista! Tá todo mundo vendo a pista de gelo? A pista de gelo? Cuidado! Essa é a pista de gelo! Essa parece ser mais difícil! Essa parece que é mais difícil, não é? Parece ser mais difícil! E essa aqui é a pista final que a gente vai dirigir pra chegar no Brookhaven! Já tá chegando! Mais uma viradinha! Vai mais rápido! Agora mais uma cobrinha! Prepara pra última cobrinha! Faz uma! Agora mais uma cobrinha! Prepara a cobrinha! Eita! Cuidado aí! A última cobrinha! A última cobrinha! A última cobrinha! E... Chegou! Chegou! Vamos! Olha o Brookhaven! Acelera o Brookhaven! Vamos! Olha que legal! É o mapa todinho do Brookhaven! Olha lá! Eu vou ir pra minha casa! Sabe qual é a minha casa? Sabe? Não! Sabe qual é a minha casa? Sabe? Qual casa? A minha casa é... É aqui! Aqui na Crepe? É aqui onde eu moro, aqui na minha casa! Essa mesmo! Eu gostei! Foi legal o carrinho até o mundo do Brookhaven! E agora eu tenho um helicóptero! A gente aperta bem aqui e aparece no helicóptero! Olha! Eu tô no helicóptero! E agora eu vou dar um pulo do helicóptero! Ai! Ui! Espera! Olha ali o trenzinho! A gente pula e vem o trenzinho! E esse jogo é de você bater no trenzinho e não deixar o trenzinho bater em você! Fica olhando! Quando o trenzinho vir, eu não vou deixar ele bater em mim não! Ai! O trenzinho bateu em mim! Pula todo mundo! Pula todo mundo! Vem, pula todo mundo! Já pulei! Eu tô aqui! Olha o trenzinho! Dessa vez eu vou pegar o carrinho! Trenzinho, não bate que agora eu vou ficar em pézinho! Fica olhando em pézinho eu! Tchau, trenzinho! Oi, trenzinho! Ah! E pega mesmo assim! O trenzinho pega mesmo assim? Pega! O trenzinho quer bater na gente! A gente não pode deixar... Ai, amadinha! Ai! Tô preso! Ah, não, amadinha, eu tô preso! Levanta a carro! Achei! Cuidado, vai chegar o trenzinho! Ô, gente, eu duvido vocês me acharem no lugar! Ele pula! Eu duvido vocês acharem no lugar de não estar escondido! Achei! Eu duvido vocês me acharem no lugar de não estar escondido! Achei! Duvido! Achou ou não? Você nem tá escondido! Achei! Isso aqui é onde eu vou dormir, gente! Eu vou dormir aqui agora! Nessa casa? Tá toda encharada! Tá até caindo aos pedaços! E tem um aviãozinho de papel! Eu vou jogar um aviãozinho de papel, olha! Voa, aviãozinho! Acertei no alvo! Eu também acertei! Boa! Eu vou jogar outro aviãozinho! Voa, aviãozinho! Ui! Oi, gente, eu gosto de jogar aviãozinho de papel! Vocês gostam de jogar de aviãozinho de papel? Gosto! E eu sempre acerto lá no alvo, todo aviãozinho de papel! É muito fácil! É fácil, não é fácil, não é fácil? Vai lá, amadinha, joga aviãozinho de papel, joga! Joguei! Joga outro aviãozinho de papel, amadinha, joga! Vamos! E eu acho que tem como a gente comprar também novos aviãozinhos de papel! Não tem como comprar novos aviãozinhos de papel! Tem como comprar até essa nave espacial! Olha o tamanho dela! Olha o tamanho! Compra! Quer que eu compre esse daqui? Quer que eu compre? É, compra! Mas esse daqui, ele custa 75 mil de dinheiro! É muito caro! Eu acho que a gente tem que ganhar mais dinheiro pra poder desbloquear aquele novo aviãozinho! Por isso eu vou abrir um ovinho! Abri um ovinho e ganhei uma abelhinha! Eu ganhei uma abelhinha! Agora eu vou equipar a minha abelhinha e vou pegar um novo aviãozinho! Aqui a minha abelhinha, que bonitinha! Olha a abelhinha! Agora eu vou jogar o meu aviãozinho! E como eu tenho a ajuda da minha abelhinha, eu vou ganhar um montão de dinheiro com a minha abelhinha! Uou! Eu vou comprar um pouquinho de dinheiro pra comprar aquele avião vermelho de papel! Um, dois, três e... Comprei! Aviãozinho, lá vou eu! Aviãozinho, lá vou eu! Comprei o aviãozinho vermelho de papel! Mostra! Olha! Olha! O meu aviãozinho de papel vermelho! Agora eu vou jogar ele, hein? Aviãozinho, acerta! Ui! É aviãozinho vermelho! E ele dá muito de dinheiro! Boa! Com esse aviãozinho eu vou ficar rico! Boa! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri